Elevaldo, na Câmara de Vereadores de Teresina, a discussão técnica em torno do orçamento vai ganhando contornos também políticos. É até normal que seja assim um pouco. Elevaldo Barbosa, houve até pedido de vistas, Elevaldo. O debate mais acirrado sobre essa matéria envolve a líder do prefeito na Câmara, a vereadora Graça Amorim, e o vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT. Vamos acompanhar com Elevaldo Barbosa. O orçamento da Prefeitura para 2020 está com ele. O vereador petista Dudu Borges pediu vistas logo após a aprovação na primeira votação no plenário da Câmara Municipal. A gente quer analisar as metas cumpridas do plano plurianual passado, o que foi que foi cumprido, se as metas todas estão dentro do que foi orçado no plano plurianual, para que a gente possa comparar com o que está sendo mandado agora. Para a líder do prefeito, tudo não passa de medida protelatória da oposição. Simeramente protelatória, porque o prazo de apresentar qualquer emenda, ele já decorreu há muito tempo. Nenhuma alteração mais poderá ser feita. A segunda votação, inclusive, não tem mais nem debate. A Prefeitura propõe um orçamento de 2,5 bilhões de reais para 2020. E a oposição denuncia prejuízos nas áreas da juventude e de políticas para mulheres. Esta casa aqui, os vereadores destinam emenda para essa Secretaria de Juventude, até porque está na frente lá um vereador. E a da de mulheres? Aqui se cumprou uma briga danada por questão de gênero. Eu quero saber se você faz política pública sem recurso. Em 2017, ela foi alçada a nível de secretaria, para que ela pudesse fazer aqui as políticas públicas de mulheres. E você destina 3 milhões e 400 mil, ela praticamente não paga nem o seu funcionamento durante o ano. A líder discorda. O vereador Dudu, ele não conhece. São qualificadas milhares e milhares de mulheres através da Fundação Morferraz, através da Fundação Mons. Chave, políticas públicas através das cêntricas, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação. Então, a falta de conhecimento deles é que traz essas críticas meramente por criticar. Então, e ali, Valdo Barbosa, é o peso da aproximação da corrida eleitoral, né? Correto. E o orçamento deve voltar ao plenário na próxima semana, amanhã já é sexta-feira. Sexta. Deve, na próxima semana, terça ou quarta-feira, para a votação em segundo turno. Ou seja, a segunda e definitiva votação do orçamento da Prefeitura de Teresina para 2020.